Fala baixinho, pro pessoal não entender que a gente tá estudando galo e que a gente vai chegar no mineral com tudo na ponta da língua e vai fazer um grande jogo. Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Tudo certo? Assim como o Atlético e seus analistas de desempenho devem estar estudando galo, o canal Três Pontos se propôs a mergulhar nessa equipe do Atlético Mineiro pra gente também entender cada detalhe tático, o comportamento dos jogadores, o comportamento do treinador, o comportamento da torcida e a gente mergulhou, acabei de ver agora, o grande revés do Atlético na temporada até agora, que foi o confronto contra o Palmeiras na Libertadores, né? Existia uma expectativa muito grande dessa classificação pra final da Libertadores por parte do galo, não aconteceu, o Palmeiras faz um jogo muito eficiente, faz um jogo muito equilibrado e a gente vai contar um pouquinho o que esse time do Abel Ferreira fez que a gente pode se inspirar, porque eu acho que no final das contas chega um momento no futebol que nada se cria, tudo se copia, o próprio Abel Ferreira falou que se inspirou no jogo do Porto, treinado pelo Mourinho contra o Manchester United na Liga dos Campeões, onde o Mourinho levou o Porto à Taça como inspiração pra enfrentar o Palmeiras, então porque a gente não pode se inspirar nesse confronto aí, nessa classificação do Porco, né? Porque o Palmeiras consegue levar o jogo pro Mineirão. Eu acho que o primeiro grande acerto do Abel, e foi um acerto assim considerável, foi não lidar com a partida como se fossem dois jogos de 90 minutos, mas sim um jogo de 180 minutos, eu acho que o Atlético precisa ter essa cabeça, principalmente pelo fato que o Palmeiras jogou o primeiro jogo em casa. O Atlético vai jogar o primeiro jogo fora, o segundo jogo em casa. Então o jogo decisivo vai ser na Arena da Baixada. Então necessariamente, se a gente conseguir levar a partida pro segundo jogo com um empate ou uma vitória de ambos os lados por 1x0, a vitória por parte do Atlético de 1x0 ia ser algo maravilhoso. Maravilhoso. E só deixando claro, quando eu falo Atlético, é Atlético Paranaense, quando eu falo Galo é Atlético Mineiro. Mas entrando na partida, né? Porque o Palmeiras se defende muito no jogo do Allens Park. Se defende, porra, basicamente os 90 minutos. É um jogo, assim, que muita gente chama o Abel de covarde, por não ter atacado, por ter optado por uma estratégia realmente muito mais defensiva. E naturalmente, no Mineirão, ele teria que em algum momento sair lá de trás, né? Não poderia fazer um jogo tão fechado, porque 0x0 iria para os pênaltis, ele precisaria de gol para se classificar. E o Atlético, em algum momento, vai precisar de gol para ser campeão. Ou vai levar o jogo para os pênaltis, mas acho arriscado enfrentar o Everton, que para mim hoje... Não, enfrentar o Everson, que para mim hoje é um dos grandes pegadores de pênaltis do futebol brasileiro. Pegou alguns pênaltis nessa campanha do Galo. O Galo acabou passando contra o Boca nas cobranças de pênaltis na Libertadores também, com o Everson se consagrando. Everson, que é o goleiro do Galo, o Barbudão. Então, teria muito cuidado de levar esse jogo para os pênaltis. Mas, falando do que o Palmeiras fez em campo, eu estou até com um roteirinho aqui, eu ia apresentar uns prints, mas tem algumas pessoas que falam que não gostam tanto de prints assim. Então, resolvi fazer um roteirinho. Primeiro de tudo, estrutura tática, né? Qual foi a estrutura tática escolhida pelo Palmeiras? Uma linha de 5, com Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes, Renan e Piqueires. E essa linha de 5, ela te permitia várias situações. Essa linha de 5 te permitia, por exemplo, quando o Piqueires avançava para virar um ponto esquerda, um movimento muito parecido quando a gente vê o Abner chegando mais à frente, o Renan tinha capacidade de cobrir. E o Renan faz um grande jogo no Mineirão, marcando o Mariano, marcando o Hulk quando caía por ali, o Vargas quando caía por ali. Então, o Nico pode fazer uma movimentação muito parecida, sendo esse zagueiro lateral esquerdo para o avanço do Abner, como o Piqueires avançou. E o Piqueires recebeu algumas bolas de lançamentos, tanto do Everton quanto do Felipe Melo, que ele tinha o duelo físico com o Mariano. Isso é muito interessante para a gente destacar, porque assim como o Piqueires, o Abner também é um lateral mais forte fisicamente. Então, pode ganhar uma dessas bolas lançadas e começar a gerar jogo ofensivamente, buscar um cruzamento, buscar uma finalização. Então, vi uma semelhança muito grande desse funcionamento pelo lado esquerdo. Acho que o Piqueires e o Abner são laterais que têm até um pouco de características parecidas, então fica o alerta. Acho que a gente pode tirar vantagem com o avanço desse lateral esquerdo. E quando o Marcos Rocha avançava, e era muito mais quando o Palmeiras não tinha bola. E por que o Marcos Rocha avançava? Para pressionar o Guilherme Arana e não permitir que essa transição do Arana fosse tranquila? Que o Arana ficasse mais contido no campo de defesa? Porque o lado esquerdo do Galo já tinha o Hulk, já tinha o Nátio caindo por ali. O Arana era mais um perigo. Então, os dois laterais do Palmeiras avançavam, obviamente, deixando uma linha de quatro. Quando o lateral esquerdo avançava, o lateral direito ficava. Quando o lateral direito avançava, o lateral esquerdo ficava. E o zagueiro pela direita, que era o Luan, ou o zagueiro pela esquerda, que era o Renan, acabava compondo muito bem nesse sistema. Então, era um jogo de muitas compensações defensivas. Eu acho que esse jogo coletivo muito forte, a gente já falou dele ontem, né? É muito relevante, assim, para derrotar a equipe do Galo. O Everton também participou muito desse processo defensivo, fazendo defesas incríveis em finalizações de longe. O Hulk tem uma potência muito forte de chutar de longe, né? Então, em vários momentos, era a solução que o Galo encontrava para furar essa defesa do Palmeiras, que estava muito bem fechada, protegendo muito bem a área. Então, você tinha as finalizações de longe do Hulk. Em alguns momentos, até o Galo entrou mesmo na área e o Everton fez uma grande partida, defendendo no jogo aéreo também. Saiu do gol muito bem, mas também fez um grande jogo lançando, porque a zona de pressão do Galo é uma zona de pressão muito forte. O Galo vai tentar sufocar sua saída de bola desde o início, até você chegar no campo adversário dele, sufocando o portador da bola. Em vários momentos, você tinha o Veiga voltando para fazer essa saída de bola, o Danilo se apresentando e, mesmo assim, o Palmeiras era pressionado e perdia a bola. Então, sobrava para o Everton buscar esse lançamento, para o Rony brigar lá na frente, para o Verón brigar lá na frente quando entrou, com o Dudu, porque era mais ou menos usar o feitiço contra o feiticeiro, né? Porque quem tem esse jogo em profundidade muito forte, acaba sendo o Atlético Mineiro. Por isso que o Abel optou por jogar com uma linha muito baixa e fica o ensinamento. Se a gente ceder espaço entre a linha defensiva e o goleiro, o Atlético Mineiro vai entrar fácil, fácil, fácil ali, sabe? E o Palmeiras também tentou explorar esse lado lá da defesa do Galo. Ele criou chance com o Rony, criou chance com o Verón, que acabou saindo gol, né? É uma jogada em profundidade, um lançamento em profundidade quando o Piqueires faz um lançamento paralelo aqui, muito bonito. Por sinal, o Piqueires foi uma peça muito importante desse jogo, sabe? Então, inteligente por parte do Abel usar esse feitiço contra o feiticeiro. Tô dando uma olhada aqui no roteiro. O Palmeiras teve momentos de retenção de bola muito importante também. Eu acho legal a gente deixar isso claro, porque o Palmeiras resolveu se defender. O Palmeiras foi pra Belo Horizonte realmente buscar um jogo mais cauteloso, mas mesmo assim, Danilo, Rafael Veiga, o próprio Dudu eram jogadores responsáveis por ter uma troca de passe maior, fazer com que o Palmeiras entrasse em fase ofensiva em alguns momentos. O Rafael Veiga faz uma partida incrível, tanto sendo esse jogador de chegada pra ajudar Dudu e o Rony na fase ofensiva, mas também pra compor a linha de três junto com o Felipe Melo e Danilo, dando carrinho na entrada da área, porra, pressionando quando o Mariano subia, pressionando quando a Arana subia. O Veiga é um cara muito obediente taticamente, né? Então, tem essa capacidade. Deixa eu ver aqui na pasta se eu tô esquecendo de alguma coisa de trazer pra vocês desse jogo. Um jogo muito parado também, né? Eu acho importante a gente deixar isso claro. Um jogo que o Palmeiras quis tirar ritmo do jogo o tempo inteiro. Então, cada faltinha, o Palmeiras caía, o Palmeiras valorizava, o Palmeiras realmente fazia com que o Galo ficasse irritado. Eu acho que essa irritação do Galo, que foi incentivada ao longo de todo o jogo, depois que sai o gol do Palmeiras, ela é mais potencializada, ela consegue ser mais vista. Por que eu tô dizendo isso? Porque a torcida fica numa sensação meio de desespero. Eu não sei se o Mineirão vai estar com o mesmo clima que esteve naquele jogo, porque o Galo é campeão brasileiro, o Galo já deu uma resposta necessária na temporada, né? Mas, de qualquer maneira, conversei com algumas pessoas lá de Belo Horizonte e falaram que querem muito a Copa do Brasil também. Então, a gente pode usar esse lado de pressão, de querer mais um título ao nosso favor, se a gente picotar o jogo desde o começo. Algo parecido com o que a gente fez no Maracanã. Eu acho que a gente precisa se defender até mais do que foi no Maracanã. Eu acho que a gente encontra um Galo numa fase melhor do que a gente encontrou o Flamengo. máximo respeito à equipe do Atlético Mineiro, máximo respeito a tudo que vem sendo feito, principalmente pelos jogadores. Agora, dar alguns destaques individuais que eu vi nessa partida e que realmente foram muito chamativos pra mim. O poder de construção do Júnior Alonso é um zagueiro que quebra linhas muito facilmente, joga em bloco alto, gera vantagem, gera 3 contra 2, gera 4 contra 3. Então, é um zagueiro que não é tão rápido. Acho que a gente pode explorar as costas dele, mas também não acho que a gente tenha um jogador de velocidade como foi o Rony, como foi o Verón. Então, acho que a gente vai ter que buscar um ataque mais posicional ou temporizar muito bem as jogadas, principalmente usando o Nicão nesse confronto direto com o Arana, com o Júnior Alonso. O Jair, na pressão, fantástico, ganhou tantas bolas na pressão. Então, acho que o duelo Jair-Erik, Jair-Cittadini vai ser interessante. O Alan, que joga do lado do Jair, dando dinâmica ao meio-campo, participando, gerando o jogo. Também foi um jogador muito relevante naquela partida ali, para fazer, desde a saída de bola, um jogo de fluidez. O Galo jogou bem contra o Palmeiras. O Galo teve um jogo de fluidez. Por isso que eu quero trazer esse jogo como um exemplo muito específico. Porque é um jogo que o Galo joga bem, é um jogo que o Palmeiras se defende muito bem. Então, acho que a gente não vai ver um Galo jogando mal no domingo. A gente que vai ter que realizar a nossa parte, a gente que vai ter que se defender extremamente bem. Então, eu estou vendo aqui outros pontos para trazer. Já destaquei pontos individuais. Já destaquei os laterais do Galo, como foram marcados. Marcos Rocha marcou muito bem o Arana, isso precisa ser dito. Felipe Melo, a todo momento, fazendo perseguições, buscando o Hulk, provocando o Hulk. O Gustavo Gomes também, pelo fato de ter linha de cinco, também saía para perseguir o Hulk. E fazia isso acontecer de maneira bem razoável. O Hulk não pode virar para frente. O Hulk não pode ter o jogo em progressão. Quando o Hulk recebe de costas, já precisa ir um, dois, três nele para sufocar e fazer ele perder a bola. Se ele virar, ele vai ter uma vantagem muito grande. O Palmeiras conseguiu entender isso muito bem. O Nath enfiava bolas que não conseguiam chegar nessa profundidade, porque a linha era muito bem controlada, a linha era muito curta. Então, acho que a gente tem vários pontos aqui muito interessantes. Para mim, os mais chamativos, piqueires contra a Mariana ou piqueires contra a Guga, independente de qualquer coisa, pode ser um caminho para o Abner ganhar esse duelo físico e gerar algumas situações. O Nicão recebendo e disputando com a Arana, pode ser uma situação. Acho que a gente vai precisar ter um jogo de mais dedicação do Terence, tanto para buscar a bola, mas tanto no momento defensivo também. Eu pensaria até numa dupla de ataque com o Nicão e Terence, e o Nicolas compondo meio campo para criar esses mecanismos com o Abner, tentar fortalecer esse lado esquerdo e gerar um meio campo de mais pegada. Eu acho que seria mais válido do que o Atlético marcar com sete jogadores, mais cinco, oito e deixar o Nicão e Terence só para essas pressões iniciais. E acho que é isso. Acho que o fator psicológico pode contar ao nosso favor, como contou para o Palmeiras naquele momento. Estou tentando lembrar outros fatores, mas acho que já trouxe bastante coisa aqui. Vamos sempre produzir conteúdo e, se faltou alguma coisa, a gente traz daqui a pouquinho. Beleza? Vídeo das quatro completo. Daqui a pouquinho tem live. Às dez horas tem um vídeo explicando por que o Galo, para mim, é o adversário mais complexo que o Atlético vai ter ao longo da temporada. E amanhã, mais um dia de muito conteúdo, porque a ansiedade está muito grande. Eu não vejo a hora de chegar o momento de zarpar para Belo Horizonte. Valeu? Tamo junto. Espero que tenham gostado do conteúdo. Deixem o seu comentário. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis.